Recursos da Demanda Gestão de Demandas Objetivo Apresentar as principais funcionalidades da tela de recursos de demandas Agenda Visão geral e apresentação do processo Visão geral Por meio desse monitor, é possível ter uma visão dos veículos e recursos disponíveis ou em trânsito Sejam esses recursos próprios, agregados e terceiros Apresentação do processo Nesse vídeo, vamos apresentar a tela Recursos de Demandas Para acessar essa tela, no menu clique em Gestão de Demandas e em seguida Recursos de Demandas Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível parametrizar as informações que deseja visualizar Podemos parametrizar por filial, tipo de veículo, placa do veículo E seus filtros escolhidos serão apresentados sobre os recursos disponíveis, em trânsito ou em ambos Podemos acessar esse mesmo filtro por meio da tecla F5 O programa Recursos de Demandas é dividido em grids de veículos próprios, agregados e terceiros disponíveis E em veículos próprios, agregados e terceiros em trânsito Esses grids são atualizados por um timer que pode ser definido por meio da tecla F12 Onde podemos definir o tempo de atualização em minutos das informações do monitor Sem formado zero, a atualização é desabilitada Nesse monitor somente são apresentados os veículos que estão com o campo Gestão de Demandas Do programa Disponibilidade de Recursos, igual assim, conforme visto na Capacitação de Disponibilidade de Recursos Os veículos disponíveis são ordenados pela data do status do cadastro de veículos Da data mais antiga até a mais atual Para que assim, os veículos que estejam há mais tempo sem viagens tenham prioridade Para veículos em trânsito A forma de ordenação será pela data de previsão de chegada Também no cadastro de veículo, os que estiverem mais próximos ao destino final terão prioridade Esse monitor é acessado também pelo campo Código do Veículo na aba de Planejamento de Demanda Assim, finalizamos a capacitação de recursos de demandas Obrigado e até a próxima!